O Saber Direito desta semana é uma análise do direito sucessório à luz da jurisprudência. Apresenta morrer e suceder, herança e seus beneficiários, sucessão legítima, a herança do companheiro sobrevivente e sucessão testamentária. A professora é a advogada Raquel Lucas Bueno. Agora, o Saber Direito. Olá, meus queridos. Estamos na nossa quinta e última aula, infelizmente, mas eu separei um tema muito bom para ser tratado nesse nosso último encontro, qual seja considerações sobre a tal da sucessão testamentária. Então, nem só de sucessão legítima vive o ordenamento normativo civil. É claro, a gente sabe que a sucessão testamentária é a regra e que se o sujeito falece abintestato, sem deixar o tal do testamento, eu vou aplicar a ordem de vocação sucessória, eu vou aplicar os preceitos da sucessão legítima. Muito bem, eu preciso entender, é claro, do ponto de vista normativo, a sucessão testamentária é a regra e a sucessão legítima uma exceção. Mas, do ponto de vista prático, o testamento parece não ter sido aderido pelos brasileiros. É uma temática que, às vezes, envolve algumas crendices, é aquela mania de achar que você planejar a questão sucessória, o planejamento sucessório, ou até mesmo a elaboração de um testamento, possa representar negativamente um chamativo para a morte. Então, existem aí critérios de natureza religiosa, crendices, e isso, na verdade, de alguma maneira, contribui para que a parte da sucessão testamentária, ela não tenha evoluído, ela não tenha sido tão aplicada na realidade prática brasileira. Então, basicamente, eu tenho que primeiro saber como é que se dá essa sucessão testamentária. Primeiramente, é importante saber o seguinte, quando eu faço a análise da sucessão testamentária, nós vamos falar sobre a sucessão testamentária a título universal e a sucessão testamentária a título singular. Então, por exemplo, quando eu faço o testamento e deixo a minha parte disponível, ou uma fração, ou um percentual, então, nesse caso, fala-se em sucessão testamentária a título universal. Se lá no meu testamento eu coloco que eu vou deixar um bem singular, um bem individualizado, um bem específico para determinada ou para determinadas pessoas. Então, nesse caso, nós estamos falando de uma sucessão testamentária a título singular. Então, quando eu deixo bens individualizados e específicos, eu estou fazendo legado. Então, eu sou legante e a pessoa que está sendo beneficiada é o legatário, certo? E, é claro, na parte lá de legados, nós temos algumas peculiaridades bem pertinentes que serão abordadas aqui nesse nosso encontro. Então, muito bem, Raquel, mas o que vem a ser o testamento? Olha lá, o testamento é um negócio jurídico e é um negócio jurídico extremamente solene. A gente costuma comparar no direito civil quais são os dois atos mais solenes. É o casamento e o testamento. Então, o testamento, ele é repleto de solenidades. Então, a regra é que o testamento, ele é feito por escrito, ele é datado, ele é assinado pela própria pessoa ou a rogo, né? Quando ela não puder ou não souber assinar, é possível que outra pessoa assine por ela. Mas, olha o detalhe. Quando eu digo que o testamento, ele pode ser feito a rogo, então, você vai ter as testemunhas e você vai ter alguém para assinar pelo testador. Isso não quer dizer que o testamento, ele perca o seu caráter personalíssimo ou o seu caráter intuito persone. Em outras palavras, o testamento, ele não pode ser feito por meio de procuração. Ah, eu vou nomear o meu advogado, vou constituir alguém, um procurador para fazer o meu testamento. Isso não é possível. A nossa legislação também diz que você não pode fazer testamento conjuntivo, recíproco ou correspectivo. Basicamente, vou trazer um exemplo. Não é possível ir o casal ao cartório e no mesmo instrumento testamentário, o homem deixar a parte dele disponível para a sua esposa e a esposa deixar a parte disponível para o esposo. Percebam, não é possível fazer isso de forma conjunta, tá? Ou até mesmo correspectiva ou recíproca. Se eu for no cartório com o meu marido, eu faço o meu testamento, deixando a minha parte disponível para ele, depois ele faz o testamento dele, individual, deixando a parte disponível para mim, isso pode. Nós não podemos fazer um testamento, por exemplo, conjuntivo, juntos. Por quê? Porque eu acabo ofendendo esse caráter personalíssimo. Da mesma forma, não é possível a gente estabelecer, por exemplo, eu vou deixar a minha parte disponível se você deixar a sua para mim. Então, essa reciprocidade também não é admitida, porque ela fere o caráter personalíssimo do testamento. Então, o testamento, ele é feito, ele pode ser, ele assume determinadas modalidades, determinadas espécies, mas, acima de tudo, eu preciso lembrar que se trata de um negócio jurídico extremamente solene e que só vai produzir efeitos com a abertura da sucessão. Então, só vai produzir efeitos a partir do falecimento. Então, nós temos aí uma condição o quê? Uma condição que ela não é resolutiva, ela é suspensiva. Eu fico aguardando esse momento da morte. Alguns entendem que não é nem condição suspensiva, seria um termo inicial, né? Porque a morte seria um evento futuro, tá? E certo, mas de data incerta. Então, nesse sentido, eu me coaduno, eu também sigo esse posicionamento. Que, na verdade, então, o testamento estaria voltado para um momento futuro, póstumo, que é o termo inicial. Certo? Por quê? Porque o evento é futuro, ele é certo, embora seja de data incerta. Tranquilos. Raquel, então, você falou que é um negócio jurídico, ele é personalíssimo, ok? Você falou também que ele é extremamente solene e o código, ele traz as hipóteses de testamentos possíveis, tanto as modalidades ordinárias, como também as modalidades extraordinárias, ou também denominadas de especiais. Então, olha o que é interessante. Fala-se, então, nesse negócio jurídico. E aí, se ele é negócio jurídico, a primeira pergunta que eu faço. Será que no testamento, esse testamento, ele pode ser questionado, ele pode ser invalidado depois da abertura da sucessão? Sim. Existem vícios absolutos, vícios relativos. Então, aquilo que a gente estuda para os negócios jurídicos em geral, vícios do negócio jurídico, eu também vou aplicar no testamento. Por quê? Porque ele é um negócio jurídico, como qualquer outro, ok? E, além disso, é muito interessante fazer uma ressalva. As pessoas tendem a achar que o testamento, ele só contém, em seu inteiro teor, cláusulas de natureza patrimonial. Isso é verdade? Não, não é verdade. O testamento, ele pode conter, e normalmente essa é a regra, ele vai ter cláusulas patrimoniais e cláusulas não patrimoniais, também chamadas de cláusulas existenciais. Raquel, eu quero que você explique isso um pouco melhor. Vamos lá, gente. O testamento, ele pode conter disposições patrimoniais. Ah, eu deixo o bem tal, eu deixo o carro para fulano, eu deixo o restante da minha parte disponível para ciclano. Então, esses aspectos são o quê? São patrimoniais. Mas será que eu posso aproveitar a carona aí do testamento e poder, por exemplo, reconhecer uma paternidade? Reconhecer um filho em testamento? Imagina, eu tive um filho, né? O sujeito tem um filho fora do casamento, e aí ele resolve fazer esse testamento que ele diz, olha, a confusão vai ser instaurada depois que eu morrer. Então, eu já vou reconhecer o filho aqui para não ter problemas, e aí ninguém vai ter como me culpar, como me responsabilizar. Então, eu posso fazer o reconhecimento de filhos no testamento? Pode. Você pode, então, estabelecer cláusulas não patrimoniais. Alguns até dizem cláusulas existenciais. Então, seria o caso aí de você nomear um tutor. Imagina, eu estou muito doente, e aí imagina, a minha filha só é registrada no meu nome. Eu tenho medo de eu não superar, de eu não conseguir sobreviver, e ela ficar sozinha. E aí eu já quero no testamento aproveitar para nomear um tutor para ela, uma pessoa da minha confiança. Então, eu posso nomear um tutor por meio do testamento? Sim. Eu posso instituir uma fundação por meio do testamento? Sim. Eu posso instituir direito real de superfície, direito real de servidão. Eu posso estabelecer no testamento que eu vou deixar, eu quero que o meu corpo seja entregue numa universidade para estudos, lá no curso de medicina. Então, eu posso fazer isso, dispor do meu corpo para depois da minha morte? Eu posso. A nossa legislação, ela admite essa possibilidade. Então, percebam, a questão de doação também de órgãos, na verdade, existe hoje todo um tratamento direcionado para essa parte, inclusive algumas regulamentações do Conselho de Medicina. Mas, enfim, eu posso ter disposições não patrimoniais. Então, eu falei sobre a figura do tutor, eu posso nomear um testamenteiro que vai dar cumprimento ao meu testamento. Então, percebam, essas são várias cláusulas de natureza existencial. Elas podem ser acumuladas, então, eu posso ter um testamento só com cláusulas existenciais? Não existe aí nenhum óbice, certo? Aqui um outro detalhe importante. Raquel, eu sei que eu não posso, regra geral, mexer na legítima. É isso mesmo? Verdade. Nós não podemos, na verdade, excluir a legítima dos herdeiros necessários. A menos naquelas situações de indignidade, de deserdação, ok? Agora, imagina que eu não quero excluir a legítima de ninguém. Eu quero apenas colocar algumas cláusulas restritivas nos bens da legítima. Ou até mesmo, colocar cláusulas restritivas nos bens que forem deixados pelo testamento. Raquel, você está falando de que tipo de cláusulas restritivas? Percebam, a cláusula de inalienabilidade, a cláusula de incomunicabilidade e empenhorabilidade. Lembrando que se você colocar no testamento a cláusula de inalienabilidade, entende-se que você já colocou, presume-se, também a de incomunicabilidade e também a de empenhorabilidade. Então, perceba, você pode deixar bens no testamento para terceiros e colocar nessa concessão, nessa deixa testamentária, essa cláusula de inalienabilidade. É uma forma de você, o quê? Restringir a própria propriedade desses bens em relação aos beneficiários. Raquel, mas vê se você disse corretamente. É possível, no testamento, estabelecer cláusulas restritivas relacionadas aos bens da legítima? Sim, desde que exista aí uma justificativa. Então, eu posso sim gravar, rapar os bens da legítima com essas cláusulas restritivas. E como é que eu vou fazer isso? Por meio do testamento. Não se esqueçam que a gente tratou um pouquinho da deserdação lá no encontro que falava de legitimação, de capacidade sucessória. E aí a gente viu que na deserdação, se eu quero deserdar um herdeiro necessário, eu que sou a testadora, certo? Ou testante, eu vou colocar a cláusula de deserdação e vou apresentar a justa causa, a hipótese de incidência que faz com que eu esteja excluindo aquela pessoa. E essa cláusula, ela vai ter que ser ratificada judicialmente depois da abertura da sucessão, certo? Um detalhe importante, regra geral, quando houver testamento, o inventário, ele tem que ser feito por meios judiciais, com exceção aí do enunciado 600 da jornada de direito civil. Então, percebam, se esse testamento já foi devidamente registrado no âmbito judicial, nada impede que o inventário seja feito extrajudicialmente. Mas a regra é que, se você tem testamento, como tem que ter a fiscalização aí do Ministério Público, então, nesse caso, a gente fala que, quando houver testamento, o inventário, ele vai se proceder por mecanismos judiciais. Então, é por meio, é nos autos do inventário que eu também informo a existência de um testamento, eu peço para que ele seja aberto nos casos em que ele é fechado ou cerrado, ok? E aí eu posso pedir o seu exato cumprimento. Lembrando, o testamento, como ele é um negócio jurídico, ele representa nada mais, nada menos do que a manifestação de última vontade de uma pessoa. Então, eu tenho que analisar esse negócio jurídico a partir de um princípio muito importante, que é o princípio da conservação ou da valorização, da preservação do negócio jurídico. Raquel, me dá um exemplo. Se você tem cláusulas nesse testamento que podem ser invalidadas, isso não implica em invalidar o testamento como um todo. Então, na verdade, eu tenho que dar a máxima efetivação, concretização àquela manifestação de última vontade, certo? Porque, às vezes, os demais herdeiros, eles têm interesse em invalidar o testamento para que, vocês sabem que quando o testamento, ele não tem validade, quando ele não tem eficácia, aquele patrimônio que foi disponibilizado ali no testamento, ele vai ter que ser repartido entre os herdeiros legítimos. E eu acabo aplicando as regras de, o que? A ordem de vocação sucessória lá da sucessão legítima. Então, há um certo interesse por parte dos herdeiros, que são os beneficiados, em tentarem validar, às vezes, os testamentos. Só que, na verdade, o quê? O que a gente tem visto na jurisprudência é um desapego às formalidades, aos preciosismos instrumentais. E aí, tem sido feita sempre uma análise ponderada e razoável para que a gente possa fazer prevalecer, finalmente, a última manifestação de vontade do falecido, que é por meio o quê? Por meio do testamento. Raquel, até aqui tudo tranquilo. Então, eu já sei que é um negócio jurídico, que ele é marcado por essa solenidade, ele é escrito, essa é a regra geral. Existem espécies pré-definidas na legislação, que são as modalidades especiais ou extraordinárias e as modalidades ordinárias de testamento. Aí, o que acontece? Eu falei para vocês um pouquinho sobre interpretação. Na interpretação, eu sei priorizar a manifestação de vontade do autor da herança, de forma que vamos tentar preservar ao máximo esse negócio jurídico, invalidando apenas aquelas cláusulas que se mostrarem realmente passíveis de vícios, então, sem que haja o comprometimento do testamento como um todo. E aí, é claro, se falhar o testamento, aquele bem, aquele patrimônio que foi disponibilizado, ele retorna para a sucessão legítima e eu faço a divisão nos termos aí do artigo 1829, que já foi trabalhado em outras aulas. Muito bem. Raquel, você acabou falando um pouquinho sobre diferentes tipos de testamento, mas eu quero saber, basicamente, quem é que pode fazer esse testamento. Eu quero saber questões de capacidade sucessória ou capacidade testamentária passiva. Então, eu quero saber quem pode fazer, eu quero saber quem pode receber. Então, nesse sentido, vamos ver a pergunta de um estudante. Quem pode fazer um testamento? Quem pode fazer um testamento? Aqui eu estou trabalhando o tema de capacidade de testar. Perceba, eu não estou falando quem pode ser beneficiado pelo testamento. Seria capacidade testamentária passiva. Eu quero saber é quem tem capacidade para elaborar, para fazer o testamento. E aí, nesse sentido, a nossa legislação estabelece que a pessoa, a partir de 16 anos, ela pode elaborar testamento. Então, estabelece-se uma capacidade de testar a partir do critério cronológico, 16 anos. Aí, é claro, a pessoa, quando ela elabora o testamento, ela tem que estar no controle de suas emoções. Ela tem que ter autodeterminação de conduta. De forma que, se a pessoa, ela tiver passível de interdição, se ela tiver com algum problema de natureza psicológica, mental, que, de alguma maneira, restrinja o seu grau cognitivo. Então, percebam, se no momento em que ela elabora o testamento, ela era incapaz, mesmo que ela se torne capaz posteriormente, isso não invalida o testamento. Da mesma forma, se a pessoa, tá, ela era capaz, quando ela fez o testamento, e ela se torna incapaz posteriormente, isso também não vai comprometer o testamento. Então, eu apuro essa capacidade de testar, eu levo em consideração, não o momento da abertura da sucessão. Não, eu levo em consideração o quê? O momento em que foi lavrado, elaborado o testamento. Raquel, eu quero saber sobre capacidade testamentária passiva. Muito bem, você quer saber, então, quem pode ser beneficiado? Quem pode ser, né, de alguma maneira, privilegiado com uma deixa testamentária? E aí, essa matéria foi trabalhada em aulas anteriores, e aí a gente vai apenas repetir. Quem pode ser beneficiado pelo testamento? As pessoas nascidas ou concebidas ao tempo da abertura da sucessão, pessoas jurídicas já formadas ou que serão formadas, no caso das fundações, e também o concepturo, a prole eventual, no caso específico do fideicomisso. Então, percebam, a gente tratou um pouquinho aqui de capacidade testamentária passiva, sem esquecer aquelas pessoas que são excluídas de legitimação. Existem casos na nossa legislação, artigo 1.801, 1.802 e seguintes, que falam sobre ausência de legitimação. São pessoas que podem até ter capacidade civil plena, mas elas não têm capacidade especial para receber as dádivas testamentárias. Então, a gente viu que, por exemplo, o tabelião que elabora o testamento, as testemunhas desse testamento, até mesmo, gente, a concubina do testador, nem interposta pessoa. Então, são exemplos em que há uma ausência de legitimação. Certinho até aqui? Olha lá, vamos prosseguir. Falamos um pouquinho, então, sobre a tal da capacidade testamentária, passiva e ativa também, quem pode elaborar o testamento. Agora, é importante fazer algumas considerações sobre os tipos de testamento. Então, o nosso código, ele fez uma separação bilateral aqui, dizendo, primeiro, vamos tratar dos testamentos ordinários. Os testamentos ordinários, eles se subdividem. Eu tenho o testamento particular, eu tenho o testamento público e eu tenho também o testamento cerrado ou místico. Por outro lado, nós temos as modalidades especiais ou extraordinárias de testamento. Raquel, você está falando a respeito de quê? Nesse caso específico, eu estou tratando aqui do testamento aeronáutico, marítimo e militar, certo? Vamos aqui fazer algumas considerações sobre os testamentos ordinários. Lembrando que eles vão exigir a forma escrita, tá? Existe essa solenidade e aí, a depender da subespécie, nós vamos ter algumas solenidades, algumas formalidades complementares. Então, percebam, dentro dos tipos ordinários de testamento, nós temos o testamento público, o testamento cerrado e o testamento particular. Raquel, essas modalidades, elas vão exigir a presença de testemunhas? Sim. Tá? Então, a gente pode até colocar aqui já o quantitativo. Quando você fala do testamento cerrado, são duas, quando você fala do testamento público, são duas testemunhas e quando você fala do testamento particular, ele exige três testemunhas. Então, percebam, Raquel, o que seria aí um testamento público? O testamento público é feito em cartório, tá? Cartório de notas. Então, o sujeito, ele vai lá com as suas testemunhas e aí, ele elabora essa minuta, ele menciona para o tabelião, para o oficial cartorário, qual é o real desiderato, o seu real desejo. Então, ele faz essa minuta, essa minuta, ela é lida, ok? Ela é confirmada aí por essas testemunhas. Essas testemunhas, elas vão acabar mencionando que aquela pessoa foi naquele dia, que essa pessoa estava sã, ela estava consciente e que ela realmente dispôs o seu patrimônio disponível daquela maneira. Então, para isso que servem essas testemunhas, ok? E aí, o detalhe, todo mundo vai assinar esse documento e ele fica lá no cartório. Então, percebam, eu não posso dizer que com a minha morte, o testamento vai ser aberto, porque ele já estava aberto, inclusive ele é público. E se ele é público, qualquer pessoa pode ter acesso àquela minuta. Isso é uma característica típica aí dos registros públicos, certo até aqui? Só que o testamento público, é claro, né? Ele é o mais o quê? Ele é o mais confiável, tá? Ele é o mais seguro. E, inclusive, o nosso legislador estabeleceu que o cego e o analfabeto só podem fazer testamento na modalidade pública, ok? Devido até essa questão mesmo de segurança. É para a proteção destes sujeitos. Raquel, mas imagina, eu quero fazer um testamento, eu quero elaborar a minuta, falar do patrimônio, mas eu não quero que ninguém saiba como é que eu fiz a divisão da minha parte disponível. Imagine, então, que eu não tenho herdeiros necessários, eu só tenho os tais herdeiros facultativos. E eu quero logo fazer um testamento deixando todo o meu patrimônio para determinadas pessoas que não são parentes, são amigos, são colegas, ok? Então, nesse caso específico, eu quero fazer um testamento em que eu elaboro as cláusulas e ninguém tem acesso a esse conteúdo. Percebam que, quando a gente fala do testamento público, como ele é público, ele tem fé pública, ele é específico para alguns casos, como cego, analfabeto, então ele tem que ser feito no vernáculo, na língua portuguesa. Agora, o testamento cerrado, imagina, eu elaboro as cláusulas, mas eu posso elaborar as cláusulas em outra língua? Pode, desde que você domine essa língua. Porque no testamento cerrado, também chamado de místico, as pessoas, nem as testemunhas, nem o tabelião, ninguém vai ter acesso àquele conteúdo antes da sua abertura. Então, as pessoas só vão ter conhecimento do conteúdo desse testamento quando o quê? Quando você falecer e quando, lá nos autos do inventário, for promovida a abertura desse testamento. Então, quando a gente usa a expressão abrir o testamento, essa expressão, ela só vale para a hipótese específica do testamento o quê? Cerrado ou místico. Lembrando, fiz a minha minuta, aí eu vou com as minhas duas testemunhas até o cartório, para quê? Lá, a gente elabora apenas um auto de ratificação, o tabelião não tem conhecimento desse conteúdo, mas ele vai dizer que eu elaborei esse testamento cerrado, que aquilo que está posto lá, que ninguém sabe o que é, é a vontade do autor da herança, e isso é presenciado por duas testemunhas. Então, aquela minuta que eu lavrei, ela vai ser o quê? Cozida. Raquel, como assim? A minuta cozida, tá? No sentido de costurar. Eu pego essa minuta, tá? Eu vou protegê-la, uma espécie de envelope, eu vou costurar esse envelope, e na hora de fechar o envelope, eu coloco um pinguinho de vela. Então, percebam, ele é um dos mais invocados, tá? O testamento cerrado ou místico, a gente só sabe, é aquela coisa de novela. A gente só vai saber o que o autor da herança deixou, para quem que ele deixou, no momento da abertura do testamento. Obviamente, é possível que alguém venha a romper esses lacres, justamente para o quê? Tentar impedir que a manifestação de vontade, a última manifestação de vontade do falecido, ela possa o quê? Ela possa prevalecer. Então, quando o herdeiro faz isso, ele impede que a última vontade do falecido se cumpra, então você tem aí uma das hipóteses de indignidade e de deserdação, certo? Então, aqui a gente tratou também do testamento cerrado ou místico. Mas, além dele, nós também temos o quê? Nós temos o testamento particular. O testamento particular é aquele que nos gera uma maior insegurança jurídica. Por quê? O testamento particular eu faço e aí, junto ou na presença, ele é por escrito também, todo mundo vai datar, vai assinar os documentos, na presença de três testemunhas. Então, nesse caso específico, a gente aumenta as testemunhas, mas isso não faz com que a segurança jurídica, ela aumente. E aí, é claro, gente, se eu quiser fazer em outra língua o meu testamento particular, é preciso que as testemunhas entendam a outra língua também, porque elas vão ter acesso a esse conteúdo, a essa minuta. E aí, olha o detalhe, Raquel, você faz aí o testamento particular e você entrega esse testamento para quem? Eu preciso entregar esse testamento para uma pessoa da minha confiança. É isso mesmo. Então, eu preciso entregar o testamento para uma pessoa da minha confiança, porque se eu vier a falecer, essa pessoa vai tornar público esse testamento e vai tentar fazer com que ele seja cumprido. vai fazer com que essa minha manifestação de última vontade, ela seja efetivada. Então, percebam, dependendo da pessoa a quem você conceda esse encargo, essa responsabilidade, é possível que ninguém nunca tome conhecimento da existência desse testamento particular. Então, outro detalhe, o testamento particular, ele também não passa pelo cartório. Então, é possível também, é uma maior incidência até mesmo da questão da fraude, tá? Às vezes, o quê? Alguém facilificar a assinatura, afirmar que aquilo ali é um testamento particular, ou a pessoa ter sido coagida e as testemunhas estarem em colúio. Então, ele é uma das modalidades menos utilizada e mais passível também de invalidades, de questionamentos. Raquel, você já tratou das modalidades ordinárias, você falou do testamento público, do testamento cerrado ou místico e também do testamento particular. Todos eles têm um ponto em comum, eles são feitos o quê? Por escrito, certo? E um detalhe, será que alguma dessas modalidades poderia ser feita sem testemunha? Percebam, quando eu falei do testamento público e do testamento cerrado, a gente viu que é exigido o quê? O número de duas testemunhas. Quando o testamento for particular, por ele ser o mais inseguro, eu exijo uma testemunha a mais. Lembrando que quando a pessoa não souber ou não puder assinar, então a gente acaba trabalhando o quê? Com o testamento a rogo, tá? E normalmente a utilização é o quê? Do testamento na modalidade pública. Aí, vem o seguinte questionamento. Lá no testamento particular, É possível que ele seja feito sem nenhuma testemunha? E o próprio ordenamento jurídico normativo, o Código Civil, ele permite sim que o testamento particular seja feito sem nenhuma testemunha, desde que comprovada uma situação de emergência. Então, fala-se em testamento particular de emergência ou de urgência. Então, imagina, a pessoa está em casa e ela está sofrendo um infarto, ela está sendo acometida de uma determinada doença, e aí ela não tem quem chamar, não tem quem acudir, e ela quer manifestar a sua última vontade em relação ao seu patrimônio disponível. Então, ela pode assinar, ela pode datar, ela pode explicar, inclusive, essa situação, tá? E deixar a sua manifestação de vontade e aí sem nenhuma testemunha. Obviamente. É uma situação sui generis, é uma situação excepcional e o detalhe mais do que importante. Quando a gente está tratando, de forma específica, do testamento particular, como a gente sabe que ele é muito passível de vícios, então a convalidação de um testamento particular sem testemunhas vai depender do caso concreto. Então, o juiz, no caso concreto, é que vai analisar se ele vai dar ou não cumprimento àquele dispositivo, àquela disposição, que não conta com a participação o quê? Não conta com a participação de testemunhas, certo? Só que a nossa análise, ela não para por aí. Nós já falamos um pouquinho sobre os testamentos ordinários e eu também não posso me esquecer de falar sobre as modalidades extraordinárias ou especiais. Então, percebam, se o testamento já é raro, mais raro ainda será o testamento especial ou extraordinário. Então, o testamento especial ou extraordinário é aquele que, além das formalidades tradicionais do testamento, ele vai me exigir formalidades o quê? Complementares. Os requisitos são mais exigentes. Então, aqui nós falamos sobre o testamento marítimo, ok? Nós temos também o testamento aeronáutico e nós temos também o testamento militar, certo? Olha que detalhe, olha que importante. Quando eu falo sobre o testamento marítimo aeronáutico, então, normalmente a pessoa pode estar numa embarcação de natureza militar ou estar numa embarcação, no navio, tá? De natureza comercial, tá? Eu estou aqui fazendo um cruzeiro, por exemplo. Então, imagina que nessa situação eu sou acometida também de um mal, de um grave mal e aí eu acho que eu não vou conseguir sobreviver a essa viagem, a essa viagem de navio. Seja essa embarcação, né, de natureza militar militar ou não. Então, imagina, nesse caso específico eu posso, sim, manifestar a minha vontade perante testemunhas e isso vai ficar registrado no livro de bordo. A mesma coisa se aplica para situações, o quê? De testamento aeronáutico, ok? Então, nos casos de testamento aeronáutico, o que nós temos? A pessoa pode estar numa aeronave que possa ser militar ou de natureza comercial. Você está fazendo um voo internacional. E aí, o quê? Você também é acometido de um grave mal e você quer, o quê? Dispor do seu patrimônio disponível. E aí, você vai manifestar oralmente perante as testemunhas e tudo isso vai ficar o quê? Tudo isso vai ficar lavrado ali no livro de bordo, no livro da embarcação. E aí, é claro, quando a gente parar no primeiro porto, isso tem que ser levado ao conhecimento das autoridades, ok? E detalhe, se eu passei por esse mal súbito e eu sobrevivo no final das contas, então, na verdade, o quê, gente? Aquele ato, ele tem o que a gente chama de caducidade. Ele perde os seus efeitos, certo? Ainda sobre essa análise dos diferentes tipos de testamento, vamos para uma pergunta de um estudante. O que é um condicílio? Olha que interessante. Dentro das classificações, nós estávamos falando sobre as modalidades especiais ou extraordinárias de testamento. Só que a nossa legislação, no meio do caminho, ela fala um pouquinho sobre os testamentos ordinários e no meio do caminho, ela fala sobre o tal do codicílio, certo? Codicílio é em nome do meu cachorro. Eu adoro esse nome, tá? Então, olha lá, o codicílio é um testamento anão. Como assim, Raquel? Testamento anão? Nunca ouvi falar isso. Testamento anão porque seria uma disposição de última vontade, escrita, datada e assinada pelo autor da herança, em que eu vou deixar para pessoas, para terceiros, bens de pequena monta. É isso mesmo. Então, olha que interessante. No codicílio, eu vou deixar bens de pequena monta. O que isso quer dizer, Raquel? Nesse codicílio, por ele ser mais informal, perceba que o nosso ordenamento jurídico normativo exige que o codicílio, ele seja feito por escrito, tá? Ele vai ser feito por escrito, sim. Perfeito. Mas aí, ele não tem essa questão de você ter testemunha, não é necessário testemunha. Então, a grande questão é, existe uma limitação no que diz respeito ao objeto. Então, o próprio Código Civil, quando ele trata aí do codicílio, ele acaba falando o seguinte, que o codicílio, tá? É o instrumento, é o testamento anão. Alguns nem reconhecem a natureza jurídica de testamento do codicílio, não. Dizem que se trata apenas de uma disposição de última vontade. E aí, é claro, o objeto é mais restrito? É, porque eu acabo deixando bens de pequena monta. Raquel, eu não entendo. O Código fala joias, bens móveis, bens que sejam de valor menor. E aí, o que seria bens de pequena monta? Existe um percentual? E aí, a gente conta com a colaboração, com o auxílio do professor querido, Carlos Roberto Gonçalves. Professor Carlos Roberto Gonçalves diz que bens de pequena monta representaria 10% do patrimônio deixado pela autoderança. Então, até 10% do patrimônio deixado, eu poderia deixar por meio do codicílio. Então, normalmente, eu brinco e falo assim, você tem aquela sua amiga, sua amigona, essa amigona sua, ela adora aquela sua calça jeans. Vive pegando essa calça jeans emprestada. E aí, você diz assim, olha amiga, vou fazer aqui um codicílio num papelzinho de pão aqui, num papelzinho simples, e eu digo que quando eu falecer, essa calça jeans vai ficar pra você. perceba, eu não preciso fazer um testamento em cartório, eu não preciso fazer um testamento particular com três testemunhas. Então, eu posso fazer por meio de um codicílio. A exigência é que ele seja escrito, datado e assinado pelo autor da herança. Detalhe, professora queridíssima Maria Berenice Dias, ela entende que de forma diferente, tá, um codicílio, por ser mais informal, ele poderia ser feito, sim, por meios, né, de áudio e vídeo. Hoje, nessa era tecnológica, a gente tem que fazer realmente uma adaptação. Mas esse é um posicionamento da professora Maria Berenice Dias. Ela entende que seria possível fazer o codicílio, então, por meio de uma gravação, desde que ficasse evidenciada a manifestação de vontade do sujeito, tá. Então, eu estabeleço por meio do codicílio, eu vou deixar, eu posso, inclusive, deixar para instituições, para os pobres de determinado local, mas eu deixo bens de pequena monta, que representaria aí 10% do patrimônio do sujeito. Raquel, até aqui, tudo tranquilo, mas eu posso fazer mais, né, que tipos de cláusulas são permitidas no codicílio? Embora haja entendimento em sentido contrário, é possível também reconhecer filho no codicílio? Há uma divergência doutrinária, mas eu me coaduno com a corrente que diz que sim, até porque essa questão do conhecimento da origem genética é direito personalíssimo, é direito da personalidade, então, o que? Existe aqui todo o interesse do sujeito envolvido, então, na minha percepção, é permitido sim, tá, o reconhecimento de filhos também no codicílio. Raquel, o que mais? Eu posso nomear ou substituir testamenteiros por meio do codicílio e eu também posso deixar disposições para depois da minha morte, eu posso, por exemplo, escolher a foto que é para colocar naquela lembrancinha da missa de sétimo dia, eu posso colocar qual é a roupa que eu quero ser enterrada ou até mesmo qual a cor das flores que eu quero que estejam presentes, se vai tocar música, se não vai, então, percebam, aqui alguns autores falam assim, você pode colocar no codicílio alguns dispositivos para o sufragio da sua alma, para a libertação da sua alma, então, a grande percepção, a grande perspectiva aqui, é que o codicílio ele é marcado por uma certa, aquela solenidade rígida dos outros testamentos, ela não se aplica ao codicílio, mas é óbvio, eu também não posso o que? tentar dispor de grande valor patrimonial por meio desse codicílio, até porque, apesar da forma escrita, regra geral, ele adota um modelo aí simplificado, então, esse é o tal do codicílio, certo? Raquel, termina para mim aquelas modalidades extraordinárias ou especiais de testamento, nós falamos das ordinárias, nós fizemos aqui um aditivo falando do codicílio, lembrando, um codicílio revoga outro codicílio, tá? Mas codicílio não revoga testamento, ok? Inclusive, a legislação diz o seguinte, legislação e doutrina, quando você elabora um codicílio para dispor de bens de pequena monta e depois você faz um testamento e não ratifica ele, entende-se que ele não vai produzir efeitos, existiria aí uma caducidade, certo? Então, o codicílio revoga codicílio, mas o codicílio não revoga, regra geral, o testamento, certo? E aí, a gente tratou também das modalidades extraordinárias, lembra? Falamos sobre o testamento marítimo, o testamento aeronáutico e tem também o testamento militar. Olha que interessante, quando eu falava lá do marítimo, eu falei da embarcação, do cruzeiro, tá? Falei que a pessoa que sobreviver posteriormente, né? Nos 90 dias subsequentes, né? Se ela sobreviver e ela não testar de outra forma, haverá caducidade, ok? Então, se ela sobreviver, gente, ela tem que confirmar ou se não, né? Porque são testamentos que são feitos em situações, o quê? Sui generis, muito especiais. Então, a regra é que eu vá me utilizar das modalidades ordinárias. Então, as modalidades chamadas de extraordinárias, elas são uma exceção. perfeito até aqui. Raquel, ficou faltando falar do aeronáutico, é no caso de aeronave, que pode ser civil ou militar, então também posso testar durante uma viagem, certo? E além disso, existe o militar. O militar é mais específico ainda. Ele não envolve somente militares, ok? Podem ser pessoas também, né, que possam estar prestando serviço ali de enfermagem, ou até mesmo civis, que vão visitar os seus parentes. Nesse caso específico, imagina, se você está no meio dessa situação de guerra, né, de missão, então, se você se vê também acometido de um mau súbito, tá, você pode também fazer o testamento na modalidade o quê? Militar. Aí ele fala das autoridades, do comandante, quem são as pessoas, né, que podem, para quem eu tenho que declarar ou entregar esse manuscrito. E o grande detalhe é, diz respeito ao testamento num culpativo militar. Raquel, o que quer dizer testamento num culpativo militar? Esse testamento, ele é a única hipótese no Brasil em que você admite o testamento na modalidade oral. É isso mesmo. Lembra que eu falei que a regra é o testamento ser solene, é ele ser escrito. Até o codicilo exige que seja escrito. Então, o único caso em que você vai ter um testamento oral chamado aí de num culpativo, é quando você estiver falando do testamento militar e aquela pessoa, ela tenha sido ferida de guerra e aí ela acha que vai morrer. Então, ela pega duas testemunhas e ela manifesta a sua última vontade, tá? Então, nesse caso, ela vai falar oralmente e depois, essas testemunhas têm que ratificar, têm que confirmar essa informação. Então, é a única modalidade de testamento oral admitido no Brasil, o testamento militar num culpativo. Raquel, o que mais que nós temos? Percebam bem, aqui dentro da sucessão testamentária, além de analisar essas diferentes classificações, é importante também saber o seguinte, nós temos aí formas específicas de interpretar essas cláusulas testamentárias, sempre priorizando a manifestação de vontade do autor da herança e eu também tenho algumas subdivisões da matéria. Raquel, do que você está falando? Lembra que eu falei para vocês, eu tratei com vocês da sucessão testamentária, ela pode ser a título universal, quando você deixa cotas, porções ideais e ela pode ser uma sucessão testamentária, também a título o quê? A título singular. E aí eu falei, quando você deixar bens individualizados, bens específicos, então você está tratando do legado. Você é o legante e a pessoa que vai ser beneficiada é o legatário. Raquel, o que dizer sobre a figura dos legados? Muito bem, quando você fala dos legados, nós temos diversas classificações. Eu já sei que o legatário é uma pessoa beneficiada em testamento, mas que vai receber bens específicos, bens determinados ou, quando muito, determináveis. E aí, o Código Civil, ele traz uma série de espécies de legado. Nós temos, por exemplo, o legado, percebam que eu só posso deixar em legado uma coisa que, pelo menos, naquele momento da elaboração do testamento, ela me pertença. Mas existem algumas nuances. Por exemplo, eu posso fazer um legado de coisa alheia. Pode acontecer de no momento de eu elaborar o testamento, aquele bem que eu leguei, ele não me pertencer ainda. Mas o que interessa é se no momento da abertura, da sucessão, se lá no cumprimento do testamento, aquele bem, você consegue averiguar e comprovar que ele passou a pertencer ao patrimônio do falecido. Então, percebam, embora eu tenha feito um legado de um imóvel no testamento, que não era meu ainda, depois de um certo tempo eu adquiri aquele imóvel e aí eu faleci. Então, aquela cláusula, ela tem eficácia? Ela tem validade? Sim. Então, percebam, a regra é que eu vou deixar em legado um bem que seja da minha titularidade. Mas pode ser que eu venha adquirir essa titularidade posteriormente. Outro detalhe, se você faz um legado de coisas singulares, de coisas individualizadas, que existiam no momento da elaboração do testamento, mas quando você falece, aqueles bens já não existiam, então, ou existiam em menor quantidade, a cláusula testamentária só vale em relação àqueles bens remanescentes. Certo? É possível também fazer legado de coisa genérica. Eu apenas coloco ali o gênero, a espécie, ok? A quantidade, mas não declino a qualidade. Aí é que, assim como a gente estuda na obrigação genérica, é preciso saber quem é que vai fazer a escolha, né? Dessa qualidade da coisa. Então, normalmente, quem faz a escolha é devedor, é o herdeiro que vai cumprir aquele legado. Certo? Então, a gente tem, na hipótese de legado de coisa genérica, sempre lembrar que alguém vai fazer a escolha da qualidade e mais do que isso. Essa escolha tem que ser uma escolha mediana, o padrão é mediano, nem a melhor de todas, nem a pior. Assim como a gente estuda no direito obrigacional no tocante à obrigação genérica. Raquel, então você falou de legado de coisa genérica, você pode fazer legado de coisas singulares, individualizadas, você pode fazer um legado de um bem imóvel, tá? Legado de coisa localizada, o que seria um legado de coisa localizada? Muito simples, no legado de coisa localizada, eu digo assim, deixo pra você o quadro do pintor famoso que está localizado na casa de praia no endereço tal. Quando eu estabelecer uma coisa específica e determinar o locus dela, se no ato de abertura da sucessão, quando eu for cumprir o testamento, aquela coisa, aquele objeto não estiver mais naquele local e ele tiver sido retirado em caráter definitivo, não transitório, então o que, gente? Essa cláusula também não vai produzir efeitos, ok? Raquel, você falou certa vez de legado de coisa alheia. E aí, será que existe algum caso no Brasil em que se admite o legado de coisa alheia? Sim, é o tal do sublegado. O que seria um sublegado? Eu deixo o imóvel para João se o João deixar o apartamento dele para Maria. Então, perceba, eu estou deixando um patrimônio meu para João, mas com essa condição do João passar um apartamento que é dele para Maria. Então, nesse caso, a gente fala que isso aqui é um sublegado. E aí, é claro, você tem aqui a figura do sublegatário, que é o beneficiário lá final. Então, nesse caso específico, admite-se o legado sobre coisa alheia. Raquel, o que mais de legado que é importante saber? Outro detalhe importante de classificação diz respeito, por exemplo, a legado de uso fruto ou até mesmo legado de alimentos. Percebam, eu posso fazer um legado de alimentos dizendo o seguinte, olha, o meu patrimônio, minha parte disponível, os meus bens, eles produzem frutos. Eu tenho vários aluguéis, eu tenho cotas sociais, então percebam bem, eu posso estabelecer um legado específico de alimentos, deixando prestações periódicas para uma pessoa específica, de forma que se eu não declinar até quando ela vai receber, ela vai receber em caráter vitalício. Então, fala-se em legado de alimentos. E aí, é claro, para que seja possível o legado de alimentos, eu tenho que saber também se o patrimônio deixado pelo falecido comporta esse tipo de prestação. Certo? Vamos para mais uma pergunta de um estudante. O Brasil admite o testamento oral. Perguntinha que já foi respondida por nós. O Brasil admite o testamento oral? Então, superamos já essa fase, falamos que sim, é uma excepcionalidade. Por quê? Porque só vai existir naquela situação sui generis do militar e é chamado de testamento militar num culpo ativo. Quando o militar está ferido de guerra e aí ele acha que não vai sobreviver, ele chama ali os seus companheiros, e na verdade ele exterioriza, manifesta a sua vontade e depois essa vontade ela é reduzida a termo, ela é ratificada por essas testemunhas. Certo? Só que aí vamos dar continuidade, falamos sobre os testamentos, agora eu estou falando sobre legados, diferentes tipos de legados e eu falava com vocês sobre legados de alimentos, falando que essas prestações periódicas que eu quero que elas sejam fornecidas a determinado sujeito, até mesmo em caráter vitalício, isso só vai ser possível se o patrimônio do falecido comportar. Ou seja, normalmente eu vou averiguar se os bens deixados aí pelo falecido são bens que produzem frutos, tá? Agora, ao lado do legado de alimentos, eu também destaco com vocês o legado de uso fruto. Olha que interessante, no legado de uso fruto, perceba, ao invés de deixar o imóvel para Paulo, eu prefiro deixar legado de uso fruto do imóvel para Paulo. Por que, Raquel? Porque o Paulo, ele, né, acaba que ele bebe muito, tá? Então, ou ele é alcoólatra, ou ele é toxicômano, então eu quero proteger o Paulo, eu quero que ele tenha um imóvel para ele morar. Eu sei que se eu deixar esse imóvel para ele, ele vai acabar vendendo, vai acabar utilizando isso aí em jogatina, então eu prefiro deixar o legado de uso fruto. Lembrando, quando você deixa o legado de uso fruto para alguém, você pode deixar o uso fruto desse bem para uma pessoa e também deixar a propriedade do bem para outra, certo? É claro, esse sujeito que está recebendo a propriedade, ele vai ter que respeitar o uso fruto estabelecido em prol do legatário. Então, é possível não deixar a titularidade da coisa como um todo, mas apenas o quê? O uso fruto de determinado bem. E aí, algumas regras, elas se aproximam o quê? Lá do direito real de uso fruto, que é estudado em direitos reais. Ok? Então, percebam, nessa parte de legados, nós temos aqui muitas considerações. E aí, é importante saber o seguinte, Raquel, às vezes, você contempla alguém na sucessão testamentária, você contempla alguém como legatário, aí eu quero saber o seguinte, se você contempla, você fala o seguinte, eu vou deixar esse imóvel para João e para Maria. Então, você contemplou, você fez aí, você contribuiu, tá, para o direito de duas pessoas simultaneamente. você diz assim, eu deixo o imóvel para Maria e eu deixo o imóvel para João, o mesmo. Então, aqui você tem o quê? A situação de colegatários. Então, nesse caso, institui-se entre esses sujeitos verdadeiro o quê? Verdadeiro condomínio. Então, a grande questão aqui é a seguinte, Raquel, se algum desses legatários, se algum dos herdeiros testamentários, ele não puder ou não quiser receber, ele renunciar, ou ele não puder, ele foi excluído, o que a gente faz com a parte dele? Será que a parte daquele que não puder ou não quiser, ela automaticamente vai acrescer à parte dos demais? Então, é importante o estudo desse tópico que é chamado de direito de acrescer. Percebam bem, quando vai existir o direito de acrescer? Aqui vai depender da cláusula testamentária. Alguns autores, eles tratam dessas cláusulas e utilizam nomenclaturas específicas, nomenclaturas até mesmo em latim. Agora, o que você precisa saber? Quando você contempla, você oferece o mesmo bem para duas ou mais pessoas em cláusulas diferentes do mesmo testamento, nesse caso, faltando qualquer uma delas, há que se falar no direito de acrescer, acresce o da outra. Agora, se você colocou lá no testamento, eu deixo o imóvel X para Maria e João, sendo 50% para cada um, então, nesse caso, quando você fizer a individualização, não há que se falar em direito de acrescer. Eu posso, então, contemplar duas ou mais pessoas numa mesma cláusula testamentária, sem declinar o percentual de cada uma, ou oferecer o bem para João e lá na frente, em outra cláusula, o mesmo bem para Maria, sem dizer qual é a cota deles. Quando não houver essa individualização, eu falo em direito de acrescer. Então, percebam, quando o herdeiro testamentário ou até mesmo o legatário, ele não puder, ou ele de alguma maneira for excluído, então, em algumas situações, a parte dele acresce a dos demais. Raquel, e se der zebra e esse testamento não puder ser cumprido, ele for completamente invalidado, houver a sua caducidade, ele não seguiu as formalidades exigidas por lei, então, se a forma como eu dispus do patrimônio, da parte disponível, ela não vai ser aplicada, ela não vai ser efetivada, então, essa parte do patrimônio volta para os herdeiros legítimos e eu vou aplicar a ordem de vocação sucessória ou ordem de vocação hereditária. Certo? E aí, é claro, não posso deixar também só de mencionar aqui a questão das substituições testamentárias. Como assim, Raquel? Pode acontecer de você substituir os beneficiários. Então, o Código Civil trata disso na substituição vulgar ou recíproca e também no Fideicomisso. Eu só quero chamar a atenção para o seguinte, no Fideicomisso seria a oportunidade ou cláusula Fideicomissária, eu sei que o nome não ajuda muito, tá? E também, até a aplicabilidade prática é restrita, mas no Fideicomisso eu coloco o seguinte, eu vou deixar esse bem para o fulano, tá? Para o João. E aí, quando nascer a primeira filha da minha irmã, o João vai passar esse bem para ela. Então, aqui você tem dois beneficiários, só que eles são contemplados de forma o quê? De forma subsidiária. O bem vai primeiro para esse fiduciário, que é a pessoa da minha confiança, e aí, quando acontecer a causa, seja ela uma causa suspensiva, o advento dela ou o termo final, sai do fiduciário e vai para o Fideicomissário. Então, é uma forma de você contemplar dois sujeitos em caráter subsidiário. Isso é o que a gente denomina de Fideicomisso. Certinho? Então, nessa nossa última aula, infelizmente, nós tratamos o quê? Da sucessão testamentária. Nós falamos, basicamente, o que vem a ser o testamento, algumas características especiais do testamento, classificações, formas ordinárias, formas extraordinárias, o tal do codicilo, e aí a gente encerrou falando de quê? Falando dos legados e um trechinho final sobre substituições testamentárias. Eu espero que tenha sido proveitoso, eu agradeço muito a participação, a paciência de vocês e aí nos encontraremos aí nos fóruns, nas aulas e eu espero que tenha sido bem produtivo. Estou muito feliz pelo convite aqui da TV Justiça e eu espero encontrar vocês em outras oportunidades. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br Tchau. 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 Tchau.